A Rússia eleva a tensão no Mar Negro. Qualquer navio estrangeiro com destino a um porto ucraniano será considerado parte do conflito por Moscou. Drones e mísseis castigaram Odessa pela segunda noite seguida. Foi um dos maiores ataques sofridos pelo principal porto ucraniano desde o início da guerra. Armazéns usados para estocar grãos e outras estruturas ficaram destruídos. Outras cidades do país também foram alvo dos bombardeios russos. Um comunicado do Ministério da Defesa russo avisa que qualquer navio no Mar Negro que esteja em direção dos portos ucranianos será considerado como potencial transportador de carga militar e envolvido no conflito ao lado de Kiev. O anúncio elevou a tensão e fez disparar os preços do trigo. Os contratos futuros na Bolsa de Chicago subiram 9% depois da declaração. O presidente russo, Vladimir Putin, culpou o Ocidente pela decisão de suspender o acordo que permitia a exportação de grãos pelo corredor do Mar Negro. Ele se queixou de que suas demandas para enviar fertilizantes ao mundo não foram atendidas. Já o presidente Volodymyr Zelensky disse que os ataques não afetam apenas os ucranianos e deu o exemplo de que 60 mil toneladas de grãos destruídas em Odessa seriam enviadas para a China.